Agora eu já vou logo pro assunto que tá bombando aí na internet. Vai lá, Gabigol. Já vou logo. É esse. É esse. Porque foi 6x1, ele foi longe de ser protagonista, fez um gol sem goleiro. Então também, não vamos valorizar tanto a coisa. Mas o Gabigol, ele faz o seu gol. Primeiro o gol do Gabigol, depois de vestir a cabeça do Corinthians, depois de toda aquela polêmica. Depois do Gabigol ter ficado dois jogos sem nem entrar em campo. Aí o Tite, malandramente, no jogo que podia, ele fala, pronto, 5x1 contra o Vasco, dia de festa. Deixa eu botar o Gabigol pra ver se ele não vai ser vaiado. Ele foi menos vaiado até do que eu esperava, mas ele foi um pouco vaiado, foi xingado. E ele faz o gol com poucos minutos em campo. E na comemoração do Gabigol, ele beija a camisa do Flamengo. Ele para na torcida. Como é que é? Espontâneo, né? Ele para em frente à torcida, pega o escudo e beija o escudo do Flamengo. E o time todo vai comemorar com o Gabigol. O que é um sinal também de que o time perdoou o Gabigol. E aí, Piperno, você que já comentou que ironizou que você não achou nada espontâneo esse beijo dele na camisa. Esse gol pode representar alguma coisa pro Gabigol? Pode ser o começo de uma tentativa de retomada? Ou já era a Gabigol no Flamengo? Porque depois do episódio da camisa do Corinthians, Rodolfo Landim não queria nem mais ouvir conversa pra renovação do Gabigol. Agora, essa situação muda alguma coisa? Qual a importância desse gol pro Gabigol? E você não achou espontânea a comemoração, né? Ah, esse gol valeu pela farra, né? Porque, veja, o jogo tava um monte a um, né? Esse foi o sexto gol. Numa goleada. Um jogo muito fácil. Quer dizer, se fosse um jogo difícil, como foi contra o Amazonas, o Tite nem colocaria o Gabigol no jogo. Mas foi contra o Vasco. Então, tranquilo. Põe lá o Gabigol, o jogo resolvido, ele faz um gol. A torcida na farra. Ô, Gabigol, nosso amigo. Aí, assim, aí. Então, até o Bruno brincou aqui várias, várias vezes. Se ele andar fazendo gol e tal, o torcedor esquece e passa a achar aquilo um ato corajoso, beijar a camisa do Corinthians e tal. Nossa, mas é uma espontaneidade impressionante. Vai ganhar outra musiquinha de rapper aí daqueles que me xingam depois aí e tal. Mas, assim, veja, provavelmente não mexeu com a avaliação que o presidente Landim faz dele. O presidente Landim deve estar, assim, torcendo pra que surja um bom negócio pra se livrar de um jogador que tem um salário alto e que não serve mais pra entrar em jogo difícil, como foi o jogo contra o Amazonas. Gente, é mais difícil enfrentar o Amazonas do que jogar contra o Vasco. Eu vou mostrar aqui, eu vou ler aqui. Vê, tio. Declaração do Gabigol logo após o jogo. Quero renovar por três anos. Logo após o jogo. Quero renovar por três anos ganhando dois milhões e meio. Depois desse gol. Vamos lá. O Gabigol, pra torcida do Flamengo, ele disse o seguinte. Eu tô bem. Depende do ponto de vista que você enxerga as coisas. É claro que eu não vou conseguir agradar todo mundo. Também sei que muita gente quer estragar essa relação entre mim e o Flamengo. Inclusive você. Inclusive o Gabigol. Se tem alguém que pediu pra estragar essa relação, foi o Gabigol. Porra. Eu sou fã dele. Sempre falei aqui que tava entre os três maiores ídolos da história do Flamengo. Então, Gabigol, o primeiro que quis manchar essa relação foi você. Só deixando claro. E aí continua. Mas é só você ir pra parte boa. A parte em que os meus colegas me ajudam. A diretoria também me apoia. Saem muitas coisas. Saem muitas inverdades. Que eu não posso toda hora ficar negando. Porque senão também fica chato da minha parte, né? O que eu tenho que fazer é focar nos meus treinamentos. Dar o meu máximo, como eu sempre fiz. E quando eu entrar, seja cinco, dez, quinze minutos. Ou o jogo inteiro. Eu vou dar o meu máximo. Eu tô aqui pra poder voltar. Poder ajudar. E quanto tempo precisar, eu vou estar pronto. Aí, ó. Agora vai voltar no assunto. Vamos voltar no assunto de camisa. Aí o Gabigol fala. Usei várias camisas de time. Mas nunca usei camisa de time do Rio. Risos. Eu me arrependo. Errei. Foi uma coisa sem pensar. Foi uma coisa que não teve nenhuma intenção. Eu tava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo. Todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui. O quanto eu amo jogar pra essa torcida. Eu jogo no Flamengo. Eu me identifico com o Flamengo. A questão pra mim é essa. Eu amo jogar no Flamengo. Eu amo... Olha o que o Vamp fala. Isso é o que você fala. Ó. Eu amo jogar no Flamengo. Eu amo morar no Rio de Janeiro. E eu espero ficar aqui por muito tempo. Tem gente que se abate com as críticas. E tem gente que usa as críticas pra poder crescer. O que eu posso fazer é trabalhar. E dar o meu máximo com o apoio dos meus companheiros. Como sempre foi. Eu sei que tem muita gente querendo criar algo que não existe na nossa relação. Com os companheiros, com a diretoria, com o staff. Mas o que eu posso fazer é treinar. E dar o meu máximo dentro de campo. E isso nunca faltou. Às vezes vai dar errado. Às vezes vai dar certo. A maioria dá certo. Então, eu espero voltar. Eu espero poder trabalhar o máximo. E estar sempre disposto a jogar. Acho uma declaração legal. Que ele fala que ele pode crescer em cima das críticas. Mas sem hipocrisia também, Gabigol. Aqui não, meu amigo. Não é dizer. Ah, tem gente querendo manchar essa relação. Ah, tem gente querendo queimar a minha imagem. Não! O erro foi seu. Então, assume o seu erro, porra. Eu sou um que eu sempre falei, Flávio. Eu vou te passar a palavra. Sempre falei. Gabigol é marrento. Gabigol tem uma marra que eu não gosto. Mas sou fã dele dentro de campo. Acho ele um dos três maiores ídolos da história do Flamengo. Agora, é óbvio que eu vou criticar. Ah, eu tô dando o meu exemplo, tá? E o de todo mundo que a criticou. Um cara que não só veste a camisa de um rival. Que se dane que não é do Rio. O Corinthians é rival do Flamengo. Não só que veste a camisa de um rival. Mas que faz a torcida, a diretoria. Todo mundo de palhaço. Quando ele fala que a foto era falsa. Então, Gabigol, se tem alguém que tentou ao máximo manchar a sua imagem com o Flamengo, foi você. Foi dando sorrisinho pro Dorival depois de perder final da Copa do Brasil, quando ele era treinador do São Paulo. Foi rindo da cara da torcida do Flamengo quando você foi vaiado no Maracanã. Foi fazendo festinhas de poderoso chefão. Depois de o Flamengo ter uma eliminação humilhante pro Olímpia do Paraguai. Quando de poderoso chefão nem o Flamengo nem você tinham nada. Foi fazendo trepe. Foi querendo ser chamado de Lil Gabi. E o estopim foi vestindo a camisa de um rival e mentindo pra torcida. Então, Gabigol, muita gente pode ter se criticado. Mas criticaram muitas vezes com uma baita razão. Então, pra mim, quem quis manchar a imagem do Gabigol, o principal, foi o Gabigol. Pela marra dele, por às vezes se achar acima do bem e do mal. Foi bom. É bom a declaração. É bom ver que o cara bota a cara. É bom que ele quer se desculpar, que beijou o escudo. Mas não dá pra ele falar isso também, né, Flávio? Que tem gente querendo queimar. Tem gente querendo manchar essa relação. O erro foi dele. Os erros. Vamos lá. Primeiro, eu acho que nenhum jogador precisa amar clube nenhum. Ele precisa fazer gol. Quando ele fala assim, eu treino, o que eu posso fazer é treinar e batalhar em campo, é isso mesmo. É isso que ele tem que fazer. Não precisa amar nada. Não tem que amar coisa nenhuma. Ou quiser amar, pode amar também. Não tem problema nenhum. O Vampeta nasceu torcedor do Bahia. Teoricamente, amava o Bahia. E depois foi ganhar dinheiro no Vitória. No Corinthians. Mas o Vampeta é vendido. O Vampeta é vendido. Você gosta de amar. É uma bobagem. Ele amava a Gampi Prinha. Eu lembro uma vez. Júlia, ajuda de amor a Jovem Pan. Não sei daqui, mas eu não colo mais ninguém. Relógio, relógio, relógio. Ó, tinha um grande empresário. Uma vez ele gostava de sair com umas meninas e tal. Eu gosto de contar essa história. E aí ele encontrou um outro grande empresário no banheiro. E ele estava com as mulheres. Ele bem velhinho já, né? Rola, sim? É. Aí ele pega, encontra outro empresário e fala assim. O empresário fala, pô, não tem vergonha não, pô. Você com esse monte de mulheres. Essas mulheres te amam? Aí ele olhou e falou assim, você estava comendo o quê? Ele falou assim, camarão na moranga. Ele falou assim, você acha que aqueles camarões te amam? Você paga, come e está tudo certo. Camarão, cada um faz o que deve. Então é a mesma coisa. O jogador tem que fazer gol, tem que se dedicar. É o que o Guardiola fala que eu gosto muito. Tem quem tem obrigação de ganhar. Tem obrigação de te matar, de correr, de lutar. Na casa dele, eu acho que ele pode usar a camisa. O que ele quiser, problema dele. Não tem problema nenhum com isso. E se ele começar a fazer gol de novo, ele foi ousado de usar a camisa fora de casa. E o cara, que é uma verdade, o cara que foi lá e tirou a foto é num traíra, porque estava dentro da casa dele. É isso, basicamente. Amar ou não amar não faz a menor diferença. Eu quero que o cara jogue futebol, ganhe o jogo. Ele jogando bola. Você acha que o Toni Kroosso precisa amar o Real Madrid? Não. Aí ele acaba gostando. Está lá muito tempo. Mas que se dane, não faz a menor diferença se ele ama ou não ama. Jogando toda aquela bola que ele está jogando, não precisa amar nada. É isso, é por aí. O Vinícius Júnior ama o Flamengo ou ama o Real Madrid? Ué, ele está resolvendo para o Real Madrid. E se ele não amar? E se ele, quando era criança, sortia para o Barcelona? Que se dane. Amar é isso. Isso é tudo coisa... Sabe quem? Negócio de amar. Isso é coisa de torcedor. O jogador é profissional. Não precisa amar nada. Então, acho que isso aí ele está fazendo graça. Está fazendo média. Negócio de amar, não sei o quê. Quanto ao resto, ele não estava jogando nada. Já faz tempo. E a cobrança fica em cima disso. Se ele voltar a jogar futebol... E hoje ele fez gol, Flávio e Bruno Henrique, só que o azar deles dois... Quando eu digo azar, o Pedro fez dois, o Ceboleia fez um e o Ceboleia... E mala ele sempre foi, né? Não, não, mas não é azar. Mala, mala... Eu não falo azar, não. Fala azar, não. Mas é bom, né? Fazer gol no clássico. Não, lógico. Eu estou falando assim, mas só que os outros dois também deitaram e rolaram. É interessante que a turma, enfim, a geração 19 hoje, né? Os três, né? Não, e eu queria também passar os números do Pedro, tá? Se o Pedro já estava com os números absurdos, o dia depois de hoje só melhorou, cara. Os números do Pedro são impressionantes. O Pedro, se eu não me engano, ele tinha 20 gols em 25 jogos na temporada. Então, olha os números dele agora. Agora 21, quantos você falou? Tinha 20 gols em 25? 25. Então, 26 com 22. É baita média. Agora ele tem 22 gols em 26 jogos. É uma bela média. Ah, o Pedro está bem melhor, pô. Não tem jeito. É impressionante o momento do Pedro. Aí o Gabigol vai ter que correr atrás, se quiser continuar no Flamengo. É isso. O que ele estava devendo é bola, jogar bola. E podem até jogar juntos, Flávio. Flamengo foi campeão da Libertadores na Copa do Brasil com o Dorival, jogando os dois juntos. Lógico. Jogando o Gabigol e Pedro. Mas ainda agora que a gente tem gol da Copa América. É, mas é difícil tirar o Cebolinha, hein? Não dá pra tirar o Cebolinha, não. Pra sair da Copa América, você acha um jeito... Dá pra fazer, dá pra fazer. Até porque a maior parte dos jogos são jogos com time de nível bem inferior ao Flamengo. Então o Flamengo vai atacar, o Flamengo vai ser protagonista. Você pode tirar alguém até de lá de trás. Você pode tirar um volante. Você pode... Dá pra ajeitar. Tem como ajeitar tranquilamente. O Flamengo é que vai atacar. Não tem problema nenhum. É o quinto jogo seguido do Pedro fazendo gol, Fábio Piperno. O quinto. Seguido. 22 gols em 26 jogos na temporada. Ele é um excelente tacante melhor. Nove em ação no futebol brasileiro. Isso é indiscutível. Sempre gostei muito dele. E acho que o Flamengo não tem que perder tempo e ficar discutindo se os dois podem ou não jogar. Aliás, o Gabigol que errou nisso. A gente falou outro dia em um programa. Quando ele foi falar pro Vítor Pereira que queria disputar a posição de nove. Porque ele não se adapta a outra função. Conversa. No Santos, campeão paulista. Inclusive, ele jogou com o Ricardo Oliveira lá como centroavante. Ele pelo lado e o Ricardo Oliveira jogando centralizado. Agora, eu concordo com o Flávio com tudo que foi dito aqui sobre ele. E ele pisou na bola, sobretudo por mentir. Quando a foto apareceu, ele falou, não, isso aí, enfim, a assessoria dele, né? Isso foi montagem e tal, essa foto não é... Era. Enfim. Estava na minha casa, na minha casa, eu uso a roupa que eu quero e acabou isso na resposta. Exato. Agora, ele não podia sair mentindo. Eu acho que isso irritou ainda mais o torcedor. Não, mas eu discordo de vocês, tá? É que o Flávio é rabugento, chato, insuportável. Estou na minha casa, visto a camisa que eu quiser, é problema. Se você estiver na tua casa, você sozinho, tudo bem. Agora, você está com pessoas desconhecidas. Você está com banda, você está com garçom, você está com... Ele precisa tomar cuidado. Você botar a camisa de um rival, é muita falta de inteligência. Ele precisa tomar cuidado com o tipo de jeito que ele põe na casa. Lógico. É isso. É o ponto. Se ele leva traíra, vigarista, aproveitador na casa dele, aí... Mas eu acho que soou um pouco como uma afronta. Ó, minha casa aqui está cheia de gente, eu estou com a camisa do Corinto. E a direção... Eu não acho legal, pô. Eu digo que na minha casa eu usei o que eu quiser, problema. E depois o Londrina tem todo... Na verdade, ele foi tonto, né? Ele não sabia o tipo de gente que estava lá. Você não sabe, traíra está cheio, né? O cara foi lá para trabalhar, para ganhar uma grana, ou, teoricamente, ser amigo e traíra o cara. E ele tem contrato de imagem, né? Esse é o problema. Aí que está o negócio. Então, o presidente tem todo o direito de ficar pé da vida com ele. Está pagando um dinheirão pelo contrato de imagem, o cara usa uma marca que é concorrente. Então, isso aí também foi um erro que ele cometeu. Agora, mentir só piora as coisas. Mas o fundamental da história é que há quase um ano ele não joga bem. Então, ele tem que ser cobrado por isso, né? E nesse tempo, a gente falou da música que ele fez, da música que fizeram para ele, das barras dele. Mas a gente só não fala do Gabigol jogando um bom futebol. Então, é o que eu falo, né, Piberno? Ele fala para a Canambá, tentaram manchar a minha imagem no Flamengo. Tentaram me jogar contra o grupo. Ele tentou, pô. Joga a bola. É isso. Só faltou... Ele só tinha que falar assim, ó. Tudo bem, eu errei. Me criticaram. Eu mereci as críticas. Acabou. Agora, tentaram, tentaram, tentaram. Aí, não. Aí, o Gabigol também tentando achar uma explicação. E, ó... Terceirizando a culpa dele, embora muita gente tenha aproveitado mesmo. Mas ele está terceirizando a culpa aqui. Ele gerou o problema, né? Isso é verdade. Eu acho, Flávio, que ele vai voltar a jogar bem. Eu acho que ele... Assim, esse negócio assim... Chico, vai ser julgado dia 7, ele, né? Vai. Aí, eu acho que ele aí, a cabeça dele pode voltar a ficar melhor. Porque eu duvido que ele vá dormir, não pensando nesse julgamento aí. De ser julgado, pode pegar de um ano, dois anos, sei lá. Sexta-feira, né? Aí, vai ser dia 7 o julgamento dele. Ô, Fábio, mas aí, tu também está usando um argumento que é meio... Não, não, não. Não, não. Sei que é culpa dele. É meio... Não, não, não. Mas, ó... Não, não. O cara fica preocupado, fica... Tá bom, Fábio, mas ele não está jogando nada há um ano e meio. Isso aí aconteceu há dois, três meses. Eu acho que ele vai retomar a confiança dele por esse julgamento. Se ele for inocentado, aí é outro Gabigol. Tá, você acha que o Gabigol ainda tem potencial para ser titular desse Flamengo? Porque o Cebolinha está jogando muito. O Pedro está jogando muito. Tem, mas o Tite não é muito fã dele, não. Mal do Beto me falou. Mas aí, vai, P. Se o cara desandar para fazer gol... Se o cara... Você acha que alguém, algum treinador que conviveu com o Romário gostava do Romário? Eu acho que não. Mas o cara fazer o Romário é um cara que não é para ninguém gostar, né? Só que eu consegui, Eduardo. Pessoalmente. Aí o cara metia gol, gente. O problema lá é que... A gente gosta muito do Pedro, levou para a Copa do Mundo e o Cebolinha. E jogando nesse time do Flamengo, não vai passar em branco o Cebolinha e Pedro, não vai ficar sem fazer gol. Ah, mas se o Gabigol entrar, faz gol, entra, faz gol... Ele acha o lugar. A torcida torce muito para o Gabigol. Se pegar ali de todos os atacantes... É isso. O que mais a torcida gosta é o Gabigol. Então, o Vamp, ele entra e faz um gol, entra e faz outro gol. O Tite vai ter que achar um lugar para ele no time. E até porque ninguém desperdiça o cara que faz gol. O cara que faz gol é muito precioso. Isso aí, sem dúvida. Se ele voltar a fazer gol... Agora, essa história do julgamento, isso ele arrumou para a cabeça dele. Ah, então. Isso aí, se ele se ferrar, ele está merecidamente ferrando. Ele dorme pensando, logo vai se ferrar, gente. Está meio claro que ele não vai se ferrar. Sem exagero. Sem uma pena. Agora, ele procurou. Ele procurou. Ele arrumou a confusão. Ele perdeu o senso de limite. Sabe aquela coisa de eu posso tudo, eu faço tudo? Ali ele pisou e pisou forte. Sim. Oh man coconuts. Ele tem que Juduzgaru. Ele continua. Se tem que pedir a gente aparecer. Só quando ele vai ser maior. Sí. Vamos lá. Obrigado.